Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Hoje é um vídeo pra gente ter algo mais nas nossas vendas, a oferecer pro nosso público, né? Então eu trouxe pra vocês essa proposta desse lindo laço de tecido. Gente, fica um charme no cabelo. Eu vou colocar aqui, mas não é aqui, né gente? Vocês vão ficar parecendo patati patatá. Só pra vocês verem o contraste com o cabelo, como ele fica bonito. Deixa eu botar mais pro lado. Ele fica muito, muito, muito bonito. E das meninas, então, não só das meninas, sabe gente? Porque eu usarei fácil, fácil um laço desse aqui num coque, num penteado no meu cabelo. Ele realmente, olha só, é muito bonito, muito bonito mesmo e fácil de fazer. E o melhor de tudo, você pode utilizar retalhos que você tem aí na tua casa. Pode utilizar retalhos. Ele só vai precisar do bico de pato, que é esse presilhazinho aqui, olha. Tá vendo? Eu expliquei direitinho como colocar ela pra ela não soltar, que tem gente que coloca e depois ela solta. Desse jeito que ele não solta. E ela fica muito, muito, muito bonita. E você pega retalhinhos que sobrou aí do seu tecido, olha, e faz um laço incrível pra você colocar pra vender. Faz o conjuntinho, a máscara de proteção mais o laço. Olha só que legal, que proposta legal pra você oferecer pras meninas, não é verdade? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui agora, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos e você está no canal do Família Di. Aqui sou eu, Paula, as crianças e todo mundo gravando muito tutorial e trazendo informação pra você. Então chegou agora? Já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se pra fazer parte dessa grande família. E não esquece, olha, de deixar uma curtida, tá bom? Cada vez que você curte nossos vídeos, o YouTube interessa que você gostou e sugere nossos vídeos pra novas pessoas. a gente consegue chegar na casa de novas famílias e ajudar naquela rendinha que está faltando pra tanta gente, não é verdade? Então conhece alguém que esse vídeo pode ajudar? Compartilha com ele. E agora, novidade, nós temos um grupo no Telegram. Aqui embaixo, na descrição, tem um linkzinho escrito ali no nosso grupo do Telegram. É só clicar nele que você entra no nosso grupo pra gente conversar entre a gente, trocar moldes, ideias. Vem fazer parte do grupo você também. Esse laço nem tem molde porque ele é só um retângulo, então eu passei direitinho pra vocês as medidas no passo a passo que eu vou mostrar. Sempre detalhadinho, sempre nos mínimos detalhes, que eu sei que é o jeito que vocês gostam, tá bom? Não esquece, nos segue aqui, olha, pelo Instagram e pela nossa página do Facebook, que muita coisa sai por lá primeiro. Muitas ideias, essa aqui foi uma ideia que vocês me mandaram pelo Instagram. E agora também eu tô pegando ideia com vocês lá no nosso grupo do Telegram, então não esquece de entrar por lá também. Realmente muito fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir. E esse tecido maravilhoso é lá da nossa parceira Avemoa Tecidos. Olha que coisa mais linda a estampa desse tecido. Ele é uma verde turquesa com roxo, tem esses detalhes em dourado que realmente ficou muito, muito, muito bonito. E pelo menos no meu cabelo, que é laranja, lógico que deu um super contraste, né? Ficou muito, muito, muito bonito mesmo. Eu tinha feito que eu colocar no cabelo da Sofia, mas a Sofia fez o favor de tosar o cabelo, então acho que quem vai usar ele sou eu mesmo. Na foto de capa vocês viram, né? O meu cabelo tá arrumado e utilizando o laço vocês viram que fica super bonito. Bora então ver como é que eu fiz esse laço? Bora lá! Bom, vamos lá! Eu tô aqui com uma tira desse tecido incrível da Avemoa Tecido. A estampa dele é maravilhosa. Esses detalhes são bem dourados. Ele é muito bonito. Eu acho que vai dar um contraste bem legal com o cabelo. Essa tira, ela mede 14 centímetros por 52 de comprimento. Nós vamos utilizá-la dobrada ao meio. Então, aqui eu já dobrei ao meio, passei a ferro pra ficar retinha aqui, só pra auxiliar. O que que nós vamos fazer? Eu vou virar essa ponta aqui. Deixa eu fazer bem aqui pra poder virar de pertinho. Então, eu vou virar essa ponta aqui, ó. Vou deixar ela retinha aqui na parte de baixo e vou vincar ela aqui. Pra poder marcar o tecido. Abriu. Eu posso vir com a régua aqui e marcar direitinho. Tá? Ó. Fiz a marca aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, peguei aqui, levei essa ponta, olha. A ponta aqui tá aberta, tá? Devei essa ponta aqui. Marquei meu tecido. Venho com a régua e traço a reta. Ok? O que nós vamos fazer agora? Eu vou marcar aqui, meio centímetro. Aqui. Aqui. Vou marcar aqui também. E vou ligar os pontos. Isso aqui é só pra você ter uma base de costura, tá? Então, feito o nosso canto e fez a nossa margem aqui de meio centímetro, eu vou deixar aqui no meio, olha. Três dedinhos só pra gente desvirar, né? O nosso... A nossa costura. Então, eu deixei aqui três dedinhos pra gente poder desvirar, tá? Então, tá marcado aqui, ó. Vou na máquina, vou passar uma costura em cima dessa linha, vou passar uma costura em cima dessa linha aqui, vou pular essa abertura por onde nós vamos desvirar, vou seguir com a costura nessa linha e vou descer aqui exatamente em cima da linha, tá bom? Bora lá. Bom, feito isso, nós vamos cortar o excesso de tecido aqui. Acerta aqui as pontinhas pra quando a gente desvirar não fazer volume. Faça a mesma coisa do outro lado. E aí, é só nós desvirarmos o nosso laço. Desvirarmos o nosso tecido, eu vou pro ferro de passar agora, vou deixar ele bem retinho e eu já volto. Pronto, a nossa faixa já tá passadinha, bonitinha. Vamos passar agora uma costura de pressponto em todo o contorno dela, tá? Menos de meio centímetro, realmente só pra dar um acabamento e fechar aquela abertura que nós, por onde nós desviramos aqui. Então, só passar uma costura em todo o contorno dela agora. Dica, se você quiser colocar uma entretela pro seu laço ficar um pouco mais durinho, você pode. Eu vou fazer sem, vocês vão ver que dá certo também. Mas se você quiser fazer com entretela, você pode também, tá? Então, vamos lá. Já estamos aqui, então, com o nosso laço, feito todo o acabamento aqui na beirada. Agora, nós vamos começar a fazer a dobra. Eu vou dobrar, olha só, o sentido que tá o trapézio, tá vendo? Eu vou pegar essa parte e vou dobrar pra lá. Vou pegar essa parte e vou dobrar pra lá. Tá vendo o formato que ele formou? Procura manter alinhado a parte de baixo, ó. Alinhou ali, posicionou ele aqui. Nós vamos pegar essa ponta e essa ponta aqui e vamos medir. Ele tem que tá dando 14 centímetros. Ó, o meu aqui tá um pouquinho maior. Só ir ajeitando e medir. Até dar 14 centímetros. Ó, o meu já deu 14 centímetros. Então, esse aqui é o formato que ele tem que ficar. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar ele, fazer de ladinho aqui pra vocês enxergarem bem. E a gente vai começar a fazer uma sanfoninha, ó. Pra cá. Pega aqui. E faz mais uma sanfoninha aqui. Segura. Pega aqui e faz mais uma sanfoninha. E vai fazendo a sanfona até acabar o tecido na parte de cima. Acabou? Você vai segurar e vai começar a sanfonar toda a parte de baixo. Até chegar nesse meinho aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar meio estranho. Liga não. Agora, segurando ele aqui, nós vamos passar uma linha aqui e amarrar. Parece que vai dar errado, mas não vai. Marrei ali, eu corto o excesso. E ó, a estrutura do nosso laço já está pronta. Agora, o que nós temos que fazer é o acabamento do nosso laço. Vamos lá. Pro acabamento, nós vamos precisar de uma tirinha do mesmo tecido. Aqui eu cortei ele medindo 5 centímetros por 10 centímetros. Dobrei aqui ao meio, dobrei aqui ao meio, depois dobrei tudo ao meio novamente. Então, ó. Deixa eu fazer de novo aqui pra vocês. Ó. Dobrei essa parte aqui ao meio, dobrei essa outra parte aqui ao meio, depois dobrei tudo ao meio de novo. A dobra de viés. Vou passar uma costurinha nessa ponta, outra costurinha nessa ponta aqui e já volto. Já estou aqui com a minha tirinha, então, passada o acabamento nos dois ladinhos. Vou posicionar a minha tira aqui ao meio, olha. E vou puxar ela pra trás, tá vendo? Olha, ela vai ficar o acabamento na parte da frente e a gente vai puxar ela lá pra trás. Aqui na parte de trás, eu já vou fixar uma lateral dela, indo lá embaixo. Então, eu regulo ele aqui, de forma que ela vá até a parte de baixo, tá vendo? Olha. Até a parte de baixo do laço. Vou colocar, aqui eu vou colocar uma gotinha de super bonder, mas você pode colocar também qualquer cola. Cola quente também, certo, tá? Fixou ele ali na parte de baixo. Repara que a outra ponta, olha, continua aqui solta, tá? Ó, tá bem aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui o quanto que ela vai dar a volta e já vou cortar com uma sobrinha aqui, ó. Que a gente vai virar a pontinha. Tá? Vou passar um pinguinho de cola aqui na parte de dentro e vou virar essa pontinha pra já fazer o acabamento aqui. Vou segurar três segundinhos ali e ele já colou, ó. Então, ó, só dobrei a pontinha aqui, tá? Tem gente que gosta de fechar esse laço e colar o bico de pato depois aqui por cima. Só que eu já cansei de pegar laço assim e depois o bico de pato solta do laço. É um saco. Então, eu prefiro prender ele já direto aqui nessa tira. Então, eu vou passar uma gotinha de cola aqui no meio do bico de pato. Não precisa de exagero não, tá, gente? E posicionar aqui no meio, ó. Segura um pouquinho pra secar. Fixou, ó. Eu vou pegar aquela tira lá de baixo. Não passou nada. Se ele não estiver colando bem, gente, dá umas arranhadinhas aqui, ó, no bico de pato. Pra ele ter aderência, tá? Ó, fiz algumas ranhurinhas ali. Passei de novo a minha cola. E posicionei ali. Fixou, o que que eu vou fazer agora? Eu vou puxar o meu tecido. Agora é a hora que a gente dá uma esticadinha nele, tá, ó. Pode estar sendo difícil de enxergar, né? Então, tá assim o mais claro possível aqui. Eu vou abrir o bico de pato e vou passar o meu tecido por dentro, ó. Passei por dentro. E vou colar, ó. Deixa eu chegar pertinho, tá vendo? Passei ele por dentro do bico de pato, pra segurar ele. E vou colar o meu tecido aqui, ó. Bem aqui, ó. Posso usar cola quente? Pode usar cola quente, sem problema nenhum. Tô usando a supra bonda, que é a que eu tinha aqui em casa, tá? Colou ali. A supra bonda é super rápida. Colou até meu dedo aqui. Seu bico de pato tá preso. Muito bem preso, porque aqui ele não vai soltar. E esse é o resultado do seu laço. Olha como ele fica bonito. E, ó, o bico de pato preso ali no tecido. Não tem como soltar. Super seguro. E você pode fazer com vários retalhos que você tenha aí em casa, tá? Qualquer retalhinho, você faz um lindo laço desse e coloca pra vender. E tá pronto! Olha só que lindo que ficou o lacinho. Vocês viram que não tem segredo nenhum. É muito fácil de fazer com retalhinhos que sobra aí, que não é o suficiente pra fazer uma máscara, pra fazer alguma coisa. Então já te trago essa ideia, tá? Pega ali o retalho que sobrou, que não dá pra fazer uma máscara de proteção. Faz um lacinho desse daqui, coloca um monte de kitzinha, máscara infantil, mais o laço, combinando. E vende junto, tenho certeza, que é mais um produto pra você incrementar a tua venda. Preço sugerido? Ai, gente, eu venderia fácil ir por uns 8 a 10 reais. Porque não vai pouco tecido, não. Vai uma quantidade interessante de tecido aqui. Com uma pecinha bem sofisticada. Então dá pra vender aí por 8 a 10 reais, mais ou menos. Esse tecido maravilhoso, então, lá da nossa parceira Avimor Tecidos. Nós temos cupom de desconto, que é o Avimor Família Di. Esse que eu tô deixando pra vocês aqui embaixo. No final da tua compra, usa o nosso cupom Avimor Família Di e recebe 5% de desconto em todas as suas compras. Tem lugar que tem frete grátis. Então vai lá e aproveita, tá bom? Não esquece também, nos segue aqui, olha, pelo Instagram e pelo nosso Facebook. Entra pra conversar com a gente no nosso grupo de Telegram. Vou deixando pra vocês o meu beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!